Largo-metraje documental, Baronesa, de Juliana Antunes. Sobretudo num momento tão delicado do nosso país, que a nossa democracia tá completamente em jogo, através de uma eleição fraudada por fake news e por todo tipo de golpe sujo. Eu acredito que o Baronesa é um filme que vai completamente contra tudo isso que tá acontecendo e que pode vir e piorar. E a gente tem o cinema como arma. Nossa, agora vai. Bicha Travesti, de Claudia Priscila e Kiko Goizman. Eu acho que existe um momento que a sociedade não pode mais fingir que essas pessoas não existem. E essas pessoas, elas vêm mudando e tirando a gente de um lugar de conforto e propondo um novo entendimento do que a gente sempre viu como natural e normal ser homem e mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito. Centraler por THF, de Karim Ainuz. Então eu não pensei no começo do projeto como um filme. Eu pensei como um documento que eu tinha que fazer e que tinha que ser registrado porque daqui a dez anos alguém precisava ver aquilo, assim. E aí, quando eu comecei aí, eu comecei sem câmera. Então eu comecei aí, ficava escrevendo sobre o que estava acontecendo, quase como uma crônica do lugar, mas sempre com um desejo de filmar, porque eu achava que não tinha como traduzir aquilo se não fosse visualmente. O Proceso, de Maria Augusta Ramos. O filme é uma descoberta, é uma procura. E realmente é uma procura de não só entender esses argumentos, mas também de documentar o que acontece, o que está acontecendo, o que acontece entre esses dois lados, como esses lados se colocam, o discurso, que discurso é ele? Porque o cinema não é um artigo. O silêncio é um corpo que cai, de Agustina Comedi. É um ensaio documental que explora uma geração que tiveram que silenciar o que respectava a sua disidência sexual. Minha papá foi uma dessas pessoas, e eu sinto um profundo amor e respeito por sua vida, sua singularidade e sua luta. Bom, eu acho que o que você quer perguntar é sobre os temas de homossexualidade. Teatro de Guerra, de Lola Arias. Me chamaram para participar de um evento que se chamava Depois da Guerra, onde artistas de todo o mundo faziam uma obra sobre as consequências da guerra. Era como uma puesta na escena da ideia do flashback. E então, aí começou a ideia de fazer uma obra de teatro e uma película com veteranos ingleses e argentinos juntos reconstruindo suas memórias. E para entregar o premio Fênix de largometraje documental, a actress Bárbara Mori e a director Gregori Nava. Estes nominados nos mostram que o cinema documental é tempo, um portal ao grande arquivo de nossa memória, reflexo de nosso presente, e uma provadita de o que vim. O premio Fênix de largometraje documental 2018 é para... Muitos hijos, um mono e um castillo, dirigido por Gustavo Salmerón. Música Música Muchísimas gracias, estamos muy emocionados. Toda la familia, gracias. Gracias a Cinema 23, a los premios Fénix. Bueno, son parte del elenco, del equipo de rodaje de la película, mi propia familia. Cosa que me hace muy feliz hacer una película colectiva. Tengo también a que agradecer y dedicárselo a los montadores maravillosos, Raúl de Torres, Dani Urdiales, a Beatriz Montañez como guionista. Y quiero dejar brevemente la palabra a mi madre como representante familiar y actriz protagonista. Bueno, gracias, gracias. Estoy totalmente emocionada porque, claro, como nunca había sido actriz, yo he sido una señora de casa, como habéis visto, y ahora estoy elevada ya a la potencia de actriz a mis 83 años. Estoy gorda, pero yo no tengo la culpa, soy vosotros, por los taquitos y todas estas cosas que he comido estos días, que me he hinchado. Esto es que estoy hinchada con los tacos mexicanos. Bueno, estoy emocionada también por todos los países hispanoamericanos. Desde niña me atrajo muchísimo. Son países que me gusta conocer. No me gusta ir a China, lo siento por si hay alguno, ni al Japón ni nada. Pero quiero mi tierra, que mi tierra es la vuestra, hispanoamericana. O sea, eso es lo que me gusta. Bueno, y ya para terminar, bueno, quiero preguntar, por favor, ¿de qué animal es este huevo? Es un animal mexicano, es un animal, no sé de dónde, porque yo tengo huevos de mis gallinas, pero cuando vaya allí se van a asustar. No hay nadie que sepa de dónde ha salido este huevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy encantada. Mi marido también está encantado. Porque él es más feliz que yo. Yo no me doy importancia porque soy una madre más que mi hijo, es el que es artista y me ha sacado. Pero él está loco por mí. Ahora que en la película es cuando me quiere. Bueno, vamos a ver, debéis ver la película. El que no la haya visto, que vaya a verla. Porque, claro, muchas veces digo, es que no me toca, no me toca. Es que los hombres tenéis que tocar, 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 tocar y tocar. Bueno, mis hijos son estupendos. Es que si me estoy toda la noche me tienen que cortar. Bueno. Se está yendo de madres. No sé si aquí se dice eso. Mis hijos también y nada. A ver si al año que viene vuelvo con otra película. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Legenda por Sônia Ruberti